Legendas por TIAGO ANDERSON 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 gear Kabito Pô, Star Wars Guardiões da Galáxia e Star Trek Fazem sucesso, viu, meu irmão? Até ralado Uma misturinha de ralado ali, ó Com o óculos dela ali, ó Mistura de ralado Gente, eu quero ver vídeo não O povo quer jogar, então vamos lá Ok Nossa Pois É, é sempre pagando, né? É sempre pagar Sempre pagando pra conseguir Mas enfim Não sei o que era aquilo Pô, olha o código de novo Ah, meu Deus É o código O código não nos abandona, velho Que pá Aqui estamos em clima de verão, então Vou botar um ritmozinho ali Pra ficar no grau No clima realmente de verão Aqui são as cards Que eu ainda não abri Nada Ok Escolha de personagem Vamos aqui Ah, hum Oh, olha ele ali Olha isso Cristais Sempre valendo cristais Oh, o cara tem Uma Hidra Oh, ah não Não é Hidra não É dois canos, né? A Hidra tem três Mas ela no estilo É uma escopeta mais portátil Que coisa Então vamos lá Da incubadora Não temos como Então vamos Apenas pegar aqui O que podemos Hum Ganhamos sapatos Eu tenho dezesseis E não abro nenhum Sou mão de vaca Só acumulo, beleza E o código tá ali O código ali tá lá em cima Nas moedas Beleza Valeu aí código Eu sei Oh, meu Deus Seu escolhido Dela B Isso não é fácil Mas enfim Vamos na ranqueada Ao menos ver Como é que A gente se sai Já faz tempo Que eu não jogo Na ranqueada O Atleta Tem muitos problemas E tal Mas Vamos ver Primeiramente O mais importante De tudo Como é que A internet Vai se sair Aqui Olha o jogo Que é o jogo Power Rangers normal E agora aqui Antes era o contrário Antes eu tinha problemas Com Power Rangers E aqui Funcionava perfeitamente Agora É É o contrário Então vamos lá Uta É Ah, esqueci disso Quero atropelar alguém Eu vou atropelar alguém Ao mão da Gal das Neves Boom Vamos lá Vamos lá Ah Estourei Que merda Então vamos lá Pronto E agora Agora é a hora da verdade Vamos ver Bem Bem, ao menos Aqui na Na tela de carregamento Ele foi normal Né Nossa A gente apareceu Nas entranhas Das montanhas Caramba Ah E é naquele ritmo De desafio Acho que eu vou parar Aqui Aqui Ali tem umas casinhas Pronto agora E tem umas casinhas Aí dá pra Pegar Na verdade São quartéis Generais Temos quartéis Generais Eita Será que a gente Chega a tempo? Vai Vai que dá Meu irmão Vai Vai negão Vai negão Vai que dá Meu irmão Bora lá Tô indo Tô indo É A gente vai conseguir Mas antes Já como a gente Não vai Passar muito tempo Vamos parar aqui Vamos Cair aqui Já cai certinho Já pegamos Os ídios que tem aqui O colete Tudo Ok Ótimo Já estamos armados Ok Matição de shotgun Panela Vamos pegar Panela Tá panelada Panelada Ó E temos presentes aqui Ó Poxa Me dá um Por favor Recebi nada De Natal Mentira Recebi sim Mas pô Me dá aí um presentinho Não custa nada Papai Noel Papai Noel Papai Noel No vídeo feio Não quis me dar um presente Ainda não me deu presente Papai Noel Papai Noel Malvado Só porque Eu já não sou Mais criança Aí Nunca mais Me dá Que aí cogumelo Vamos pegar aqui Um cogumelo E crescer Bem Aqui o local Tá bem vazio Mais munição de shotgun M14 Não Vou pegar Portátilzinha Aqui Portátilzinha Pega Que campo Velho Que campo Tem muito local De Pra cover Pra se esconder E tal Um local Perfeito Não sei Velho Acho que vou trocar Pra esse carro Eu gosto Não que Que a outra Seja ruim Mas é que Eu tenho Facinho Pela escala Eu gosto dela Acho ela Muito boa E lá Também é Muito boa Na verdade Oh Mira quatro vezes E Aqui Aí dá pra pessoa Pegar um cover Legal Aqui Aí Essa fase Aqui é Traiçoeira Localzinho Traiçoeira Aqui Pra o final De partida Pensa Num local Traiçoeira Aqui Um labirinto De surpresa Até agora Eu só não peguei Um capacete Meu irmão Tá Oh Ah O capacete Aqui Só fui falar Mas Temos aqui Temos aqui Ok Vemos aqui Vemos aqui Que o local De De limitação É por aqui Então Quer queira Quer não A gente vai Vamos ir pra um outro canto Vamos vir Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá Porque Ao menos Quando começar A diminuir A gente já não fica Muito pra trás E o cara Nada O cara Pode nadar Uma coisa Que eu não sei fazer Peraí É isso mesmo Que eu tô pensando Ah É um Pô Eu olhei assim Cano longo Pô Eu juro Galera Eu achei que fosse Eu jurava Que O 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 É isso Rapaz É sério Snowboard Na água Sem nada Sem nenhum Barco pra puxar Sem nenhuma Cota Não Só com os Poderes da mente Né Não Parabéns Peraí Não Não Aquilo Não existe Não é possível Que aquilo Aconteceu Não é possível Eu não acredito Sinceramente Sinceramente Eu não acredito Temos aqui Munição Mais munição Mais munição Arma Munição E mais munição E arma E aqui no trem Não temos nada Trem Tá imóvel Trem 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 Móvel Não Funciona Está Quebrado Como diz Resident Evil Lá Os produtores Quem Os escritores Das coisas Lá Das paradas Isso deve Estar Quebrado Ô Mais cogumelo Pega Poxa Eu não tô achando Ninguém Os caras Muito profissionais Hein Se escondem Bonito Muito Se escondem Muito Quando os atacam Também É Mortal Duas horas Depois Não vou de moto Porque moto É muito aberta E aí É fácil Atingir O cara Dirigindo Então Não é Uma Muito boa Escolha Não Mas se eu Pegasse Daqueles Carro Que é Guerra Meio blindado E tal Ô Aí sim Ô Colete Level Que beleza É mesmo Eu esqueci Tem esse Estado de Colete Level 4 Capacete Level 4 Agora Eu Não esperava Isso Sabia disso Estava Lembrando Não sei Se é o Máximo Sério Não tem Ninguém Não Acho Ninguém Aqui tem Coisa Então Coisa Aqui Boca de Arma Beleza Mural Incrível Não Acho Ninguém E os Enfeites Natal Ainda Estão Aqui Ainda Estão Na Temática Será Que vai Ficar Que nem Foi Com Halloween Passou Mais De Um Mês Para Poder Lançar A versão Claro Vou Aproveitar Que Lançar Logo A versão Do Natal Mas Assim Demorou Mais Pronto Ali Drop Pronto Se eu Conseguir Alcançar Beleza Mas Nossa Meio Sude Que eu Vi O Negócio Amarelo Aqui O Icone De Gravação Eu Achei Que Fosse Coisa De É De Inimigo Vai lá Já Já Tem Um Vindo Aqui Não Dá Tchau Tchau Aí Matamos alguém Também foi nossa munição toda Matamos Matamos um player Aproveitar esse rabo e pegar o que tem aqui de bom Bem Ou rifle Quero Tem munição também Tem, mas estou cheio Pronto Pronto Vamos, cadê a munição? Sério, ainda não tenho espaço? Pronto, peguei agora Vou começar de perto Corre Dirigi logo Você dá aqui o quanto antes Um Dois Três Vai, filhão Oh Oh, meu irmão Fez tech Já sabe, né, meu irmão? Arma fez tech Já sabe Deu merda Foi recarregado na hora errada Ou clicou no ícone errado Ou pegou arma que não tinha munição E pronto Estou cheio Já tem gente vindo pra cá Tem gente vindo pra cá Ali eu já tenho Visão Agora eu vou ficar por aqui Opa Headshot Headshot, meu irmão Ah, é rifle É rifle, meu irmão Tem quatro vivos Já matei três Ainda bem Um atropelado Um tiro A longa distância E um headshot Caraca Bicho Isso que é o super presente natal Presentão Caixa de munição Já vem rolando Bolando Então, meu irmão Pô, agradeço Ao Como é o nome? Ao Agradeço muito A esses Drones É pela posição do oponente Eita porra Eita porra Headshot Headshot De novo Caraca, meu irmão Headshot Em movimento Caraca, mano Ei, não Essa foi incrível Caralho, o maluco é brabo Porra Partimos de bronze De um pra bronze De um pra bronze Dois Oh, caramba Ei, não Foi incrível Foi incrível Caramba Headshot Em movimento Ninja Sniper Meu irmão Não mexa com esse cara aqui Não, meu irmão Mexa comigo não Não, sou perigoso Ai, galera Foi foda Bem, galera Já deu 20 minutos De vídeo Infelizmente Não Não Que doideira Vou pegar Da direita Ah Um primeiro Caralho Uma estrela Mas enfim, pessoal É isso Já deu 20 minutos De vídeo Agradeço muito Pra quem acompanhou Beleza Então Ficamos por aqui mesmo Foi uma ótima partida Única Conseguimos aqui Ficar em primeiro lugar Demos um Booyah No ranqueado E é isso aí Começamos o ranqueado Muito bem, né Mas enfim Muito obrigado Pra quem acompanhou O vídeo Beleza Se você Mais uma vez Se você aí Jogante de Free Fire Tá conhecendo o canal Agora Ou até mesmo Que não joga Mas curtiu O vídeo Pode estar Além de acessando O canal Pra estar assistindo Outros vídeos Que eu faço Também pode estar Fazendo uma coisa Muito importante Pra mim Que é deixar Aí o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho Muito importante E deixar o seu comentário Pra eu saber O que você achou Beleza Então é isso Muito obrigado E é isso aí Um bom Dia aí da semana Seja lá Um bom dia Uma boa tarde Uma boa noite Seja lá Quando porra Vocês estão aí Qual o tempo de vocês Mas é isso aí Beleza Valeu Fui